Eu fui cozinhar o ovo mais dentro de um pintinho Já pensou seu cozinho ou pinto lá dentro Eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo Já pensou seu cozinho ou pinto lá dentro Eu fui cozinhar o ovo mais dentro de um pintinho Já pensou seu cozinho ou pinto lá dentro Já pensou seu cozinho ou pinto lá dentro Eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo Já pensou seu cozinho ou pinto lá dentro